Você já ouviu falar em piscina com borda infinita, mas e um painel LED com borda infinita? Vamos falar sobre isso? Uma das tendências no ramo da iluminação são luminárias com borda infinita, que permitem maior aproveitamento do difusor para emissão de luz e um design mais clean e moderno graças às suas linhas sem moldura. Pensando nisso, lançamos o Painel Flat, um produto deluxe, vai avante, que conta com todas essas características. Disponível nas versões quadrado ou redondo, a linha Flat possui potências de 9, 18, 24 ou 36 watts. Na prática, isso significa que você pode instalar tanto em locais compactos, como um banheiro, e até mesmo em espaços maiores, como dormitórios. Uma de suas características mais marcantes é a forma de como fica instalado. Visualmente, o Painel Flat se parece com um painel de sobrepor, porém, sua instalação é de embutir, com presilhas de fixação, que permitem fácil instalação ou remoção. Ou seja, lembre-se que, para usá-lo, é necessário possuir forro de madeira, gesso ou PVC, tá bom? Leve seu corpo em alumínio e o difusor em policarbonato. Possui LED integrado e ainda é bivolt. Veja alguns locais onde você pode instalar os painéis flat. Banheiros, dormitórios, cozinhas, salas de estar, lojas e muito mais. Nova linha de painéis flat. Infinitas possibilidades. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.